Música Na era da busca pela sustentabilidade, nada é lixo. Já pensou em um acessório feito com objetos que seriam descartados? Quem diria que banners de propaganda e malotes dos correios pudessem dar origem a bolsas e sacolas? Isso é possível. E o Todas as Artes mostra agora pra você. Música Há um ano, a jornalista Monique Klein convocou mulheres da comunidade em nome de um desafio. Converter o que seria lixo em renda financeira e qualificação profissional. A ideia da Campo Grande Atiracolo primeiro surgiu o nome. Há muitos anos eu tive essa ideia porque você visita lugares do Brasil e até no exterior e você sempre compra uma bolsa. Ah, I love New York, Barcelona, Londres. E por que não Campo Grande Atiracolo? Você levar o nosso estado através de uma bolsa para outros lugares do mundo. Então surgiu a empresa exatamente com essa ideia do nome. Eu acabei registrando a marca e comecei a fazer bolsas em casa mesmo, de forma bem artesanal, como as bolsas dos anos 70, com retalhos. Já era uma reciclagem, mas não com esse propósito de hoje. E aí quando eu entrei para a incubadora municipal Zé Pereira, foi aí que eu consegui realizar um sonho que hoje está se concretizando. Nas mãos habilidosas das colaboradoras, a organização faz a diferença. O correio doa os malotes de tempos em tempos. Aí o que a gente faz? A gente seleciona, separa os malotes de lona, 100% algodão e os de nylon. E conforme a nossa necessidade, a gente desmancha um ou outro. Mas sempre, qualquer hora que você chegar aqui, vai ter gente desmanchando o malote. A partir desse processo do desmanche, vai para a higienização. O malote fica uma média de um a três dias de molho, depende da sujeira. Porque na verdade a gente higieniza, mas utiliza o avesso do malote. Então é onde a lona está em perfeitas condições ainda. E daí vai para a confecção, conforme o número de pedidos. Tem vezes que o verde é desejado, agora está na moda o vermelho, porque a gente fez algumas bolsas e coloca na mídia social. E aí fica aquela loucura e eles querem o que está na moda. Mas qualquer lona, até a cortina que a gente recebe de doação, entra aqui na Campo Grande a Tiracolo e é totalmente transformado. A costura com linha de nylon é a garantia de um produto resistente. E para sustentar a expansão da produção, material sempre é bem-vindo. Eu recebo de doação do parceiro da Prefeitura Municipal, que são os Correios, os malotes e outro material que eles queiram doar. Os banners, todo mundo que quiser doar, a gente pega essa doação e transforma em bolsas. A empresa confecciona 50 bolsas por mês. De acordo com o material e a sofisticação dos modelos, o preço varia de 10 a 120 reais. Eu ando sempre com uma bolsa, primeiro porque sou apaixonada. Quando eu falo que a bolsa é feita de malote de correio usado, eu falo, mas como? Então é uma surpresa e ao mesmo tempo, uma admiração. Eu percebo que a pessoa fala assim, nossa, parabéns, hein? Mas às vezes não se interessa em saber onde compra essa bolsa. Existe um preconceito velado em relação às matérias, às bolsas e qualquer outro material com produto reciclado. Isso em Campo Grande. Mas Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, já vendemos para lá em rodada de negócios. A aceitação é 100%. Maior do que qualquer retorno financeiro é a transformação na vida de cada um. Desde quando começou. Desde quando começou eu estou aqui, porque eu vivia no psicólogo, toda semana, toda semana no psicólogo. Quando ela abriu aqui, ele me dispensou. Eu falei, bem, que essa aqui é uma terapia boa. O que a gente aprende vendo o crescimento de uma pessoa que, de repente, não estaria fazendo nada agora, estando aqui na empresa, é muito gratificante. E também de saber que ela está aprendendo a educação ambiental. Como a gente recolhe produtos para reciclagem, eu acabo recebendo delas também coisas que elas acham no lixo, acham interessante. Olha, Monique, vê se não é interessante para reciclar isso para mim, já é um sinal que a semente está germinando. A semente da educação ambiental. Você viu que é possível ser fashion e sustentável ao mesmo tempo. Que tal adotar medidas ecológicas no seu dia a dia? Um abraço e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma